Oi, e aí, tudo bem? Você já passou a beira de um rio e viu uma pedra tão bonita que deu vontade de levar para casa? Se já, trouxe ideias que farão você se tornar um colecionador delas. Pintar é uma maneira bem interessante de utilizar aquela pedrinha que achamos bonita se levamos para casa. É um passatempo divertido e criativo. E você não precisa ser um artista para fazer uma dessas obras de arte. Use e abuse de sua imaginação que o resultado, com toda certeza, vai sair conforme lhe agrava. E quem poderia imaginar que essas pedrinhas poderiam se tornar objetos de decoração? Podem ser pequenas ou maiores, todas podem ser utilizadas tanto no interior de nossa casa, como o peço de porta, por exemplo, e principalmente no jardim. O mais bacana é que podemos usar o formato da pedra para já ter uma ideia do desenho a ser pintado ali. Lembrando que não é necessário ser um experto no assunto, podendo até contar com a ajuda das crianças. Se você já tem algumas pedras em casa e gostou das ideias e já quer pôr em prática, vou passar alguns materiais para que você possa fazer essa técnica. Se você quiser fazer alguma figura na pedra, use um lápis para fazer o esboço do desenho. Para a base, use tinta lácteis, essas de pintura de parede, pode ser de interior ou exterior se você puder deixar lá no jardim. Pincéis de vários tamanhos, ou até mesmo canetinhas ou marcadores permanentes, para fazer pequenos detalhes ou traços mais finos. Tintas acrílicas para pintura, ou se você optar por expor essa peça no tempo, você vai precisar de uma camada protetora. Pode ser utilizado verniz acrílico, ou você pode optar por brilhante ou fosco, tanto na forma líquida como na forma de espelho. Agora é só começar a pintar e fazer belos enfeites, tanto para o jardim como aqueles vasinhos de plantas. Outra utilidade que mais lhe agradar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau!